Catarina Eu juro que quando você chegar De alegria e emoção eu vou cantar e chorar Vou pegá-la em meus braços cobrir de doces beijos Em sua vez abraços Catarina 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 Pois você anda fazendo muita falta por aqui Nós estamos comovidos e ansiosos esperando por você Já se passaram muitas primaverais e você nada de aparecer Catarina Meu amor Onde você estiver E se for possível Venha correndo por favor E se for possível Onde você estiver E se for possível Venha correndo por favor Catarina 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 Isso Por favor Cantem comigo Cante pra Catarina Menina que vai chegar Seja bem vinda Catarina Vamos fazer uma grande festa Chama todo mundo Vamos fazer uma grande festa Com alegria Atenção agora Cante comigo por favor Com energia Pra Catarina Que vai chegar agora Catarina Catarina Catarina, Catarina, onde você estiver, e se for possível, venha correndo por favor. E se for possível, onde você estiver, e se for possível, venha correndo por favor. Catarina, Catarina, Catarina. Catarina, Catarina, Catarina.